Obrigada, Bruna, pelas informações. E um ataque a tiros deixou ao menos cinco feridos em New Orleans nessa manhã nos Estados Unidos. O motivo do tiroteio ainda está sendo investigado. O ataque aconteceu na Bourbon Street, uma avenida famosa entre os turistas. E segundo o comunicado da polícia de New Orleans, quatro feridos foram levados para hospitais e um foi atendido no local. Nenhum deles corre o risco de morrer e ninguém foi preso até agora. Lembrando que o presidente Joe Biden, no discurso de posse, falou que derrotaria o terrorismo doméstico, que tem sido um dos grandes focos, inclusive, do governo americano nesse momento. Até porque a gente tem acompanhado ao longo desses últimos meses.